Música Então é Eugênio, esse touro praticamente fica dentro da minha casa, desde garrote, sabe? Agora que ele foi para o Espírito Santo, é um touro que eu tenho um respeito muito grande, ele tem uma velocidade tremenda, mas eu sempre tive vontade de montar nele, sabe? Acho um touro muito top, e se parar nele, acredito que vem uma nota aí de 94 para cima, é uma máquina. Estou confiante, estou com a cabeça boa, estou sadio, vou dar o meu máximo, e que seja a vontade de Deus. O ponto forte dele é a rapidez, ele tem muita agilidade ali, igual um gato, pula para a direita ali, muito veloz. E tem vezes que ele sai na esquerda, quando ele sai na esquerda ali, nunca deu um competidor, um competidor ainda viu o pulo dele, mas é bem difícil. Mas, eu mando a Deus que pule bem, eu consigo fazer um bom trabalho. Ah, eu acredito que o meu ponto forte é ele pular na esquerda, mas, eu nunca vi ele pular na esquerda fechado, mas... Eu quero que ele faça um bom trabalho, eu estou com ele. Onde ele for, eu estou com ele. No dia do campeonato, conversamos semana passada, em busca do título, e aí agora apareceu o Reza Lenda. O que você sabe sobre esse touro? O que você pensa sobre ele? O que você estudou sobre o Samuvarieta? Então, Eugênio, esse touro praticamente fica dentro da minha casa, desde garrote, sabe? Agora que ele foi para o Espírito Santo. É um touro que eu tenho um respeito muito grande, ele tem uma velocidade tremenda, mas eu sempre tive vontade de montar nele, sabe? Acho um touro muito top. E se parar nele, acredito que venha uma nota aí de 94 para cima, é uma máquina. Estou confiante, estou com a cabeça boa, estou sadio, vou dar o meu máximo e que seja a vontade de Deus. Qual é o ponto forte dele, você acha? Ah, o ponto forte dele é a rapidez, ele tem muita agilidade ali, igual um gato, pula para a direita ali, muito veloz. E tem vezes que ele sai na esquerda, quando ele sai na esquerda ali, nunca deu um competidor, um competidor ali, viu o ponto dele, mas é bem difícil. Mas, eu mando a Deus que pule bem, eu consegui fazer um bom trabalho. E qual que é o seu ponto forte, seu estilo de gestão naquele? Ah, eu acredito que o meu ponto forte é ele pular na esquerda, mas eu nunca vi ele pular na esquerda fechado, mas... Quero que ele faça um bom trabalho, eu estou com ele, quando ele for, eu estou com ele. Rapaz, ele está preparado, e o Bruno também está, na fé de Deus vai sair uma boa aí. Ah, rapaz, ele é um boi assim, muito explosivo, tem muita intensidade, e sabe pular, se o peão não errar, não demitir de cima dele, vai dar bom. E o Bruno tem capacidade para isso, né, e o Bruno é preparado, focado, e vai dar uma boa aí. Pisa utilizar, capacete, obrigatório para nascidos a partir de 12 de outubro, de 1994, colete, luva de couro, calça de couro, esfora sem pontas, corda americana com medidas corretas, e polaco. Mas que nunca, né? A gente acompanhou as regras básicas do esporte mais radical do planeta. Vai autorizar agora, vai no Reza Lenda, partiu para cima, Bruninho! Reza Lenda da Ready Pokémon! O Reza Lenda não derrubou qualquer competidor, não. Semana passada vocês estavam, no final de semana, esse menino foi o campeão de socorro, o interior de São Paulo. Líder do Campeonato Nacional, finalista do Campeonato Mundial, um dos melhores atletas, não só do Brasil, nem do mundo. Agora, estou... Autorizou, é portão da Open, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, olha o preguinho, olha o preguinho! Ali a categoria, é a lembrança da W, aí cai pra dentro, e morre! Balito! Aê, Cacá do Marreto! Eu quero ver quem não arrepiou de essa montada, uma salva de palmas de Vinópolis! Uma grande salva de palmas, galera do meu Brasil! O grande clê de São Soares de Lima, o preguinho de Jussara, a lembrança da W, R, Cacá! Ela gastou um pouco de energia pulando dentro do caixote, mas saiu com força total, agora esse menino é muito técnico, olha a posição dele, e eu insisto nesse fundamento! A expectativa é grande, imensa, o coração está a mil, e está no maior evento desse aqui da PBR, então, vou no excelente animal, eu posto uma maior nota, só basta acompanhar até os 8 segundos, e vai dar certo! O de Vinícius, pô, está chegando, estamos chegando 100% com tudo, no gás todo, hein! Então, o motor, o motor, o motorizou, vai embora, vai embora, segura aí, as dã, o professor ali, vamos ver! Ah, eu estou tranquilo, vou no Toro bem para o lado hoje, vamos esperar ver o que vai dar aí, primeiro ano aqui, primeira vez aqui, montando a PBR também, vamos esperar ver o que vai dar! Vai embora, vai autorizar, vai embora, Eduardo, vai embora, Eduardo, segura no Toro, olha o prancheado que ele deu! A expectativa é muito grande, né, um rodeio muito bom de prêmio, uma etapa muito valiosa aqui dentro da PBR, se Deus quiser vai dar certo, vamos para o próximo Toro! O Toro já autorizou no portão secreto, vem em cima da mão, o Toro ligeiro afastou ele ali! É, Rafael, nós temos que enaltecer os animais, né, o Toro lecado da True Hoping Bokeh! Vai autorizar agora, vai no Reza Lenda, batiu para cima, Bruninho! Reza Lenda da Red Bokeh! Reza Lenda não derrubou qualquer competidor, não, semana passada vocês estavam, no último final de semana, esse menino foi campeão de socorro, campeão de São Paulo! Líder do campeonato nacional, finalista do campeonato mundial, um dos melhores atletas, não só do Brasil, não do mundo! Agora, esse Toro vale cada centavo pago, vocês viram a velocidade que ele deixa o preto, a pressão que ele sai do preto! A Marra aqui na Divinas Boa é o maior evento de Minas, a expectativa está muito grande, um sonho realizado, estar aqui no evento da PBR também, hoje eu vou apanhar para bagaçar, se Deus quiser vai dar tudo certo, a expectativa está muito grande, a emoção muito grande, estar aqui na Divinas! Pode também, começou, começou a liminar, mas vem na mão dele, para cá sim, aí é que eu vou ser! Essa equipe está rodando legal, ele é de Minas Gerais, dá um grito para ele, galera! É, Rafael, esse menino fez sucesso nas redes sociais do Rodeio de Colorado, uma cena incrível, não é André? Ele e o Toro, ele ficou rotopiando no lobo do Toro, ele levou uma estocada e graças a Deus não aconteceu nada. Na opinião de muitos entendidos de Rodeio, esse menino é considerado, foi considerado o melhor competidor da temporada. Ah, estou muito feliz de estar aqui, e seja um evento bom, se Deus quiser vai dar certo! Vai embora, abriu o Porto ABC para ele, vai embora, vai vir na mão, vai vir na mão! Olha o jogo de braço, olha o equilíbrio, olha o encontro! Vai fazendo bonito, cortou a roda, ele está batendo, palmas a ele! André Metzger, aquela manobra de inverter o sentido de rodar que você tanto fala que é difícil! É, a troca de direção para o atleta, principalmente na posição que ele estava. Olha como ele monta certo em cima do Toro, momento nenhum, ele dá brecha, sempre à frente do Toro, sem erro. O Toro começa a rodar, ele abre a perna, ele se põe, ele, quando ele faz essa manobra, ele corre o risco disso aí, o Toro trocar a direção. Aí ele conseguiu consertar. Já autorizou a partir de agora, vambora, 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 Roberto, vem na tua mão, vem na tua mão, olha o que ele está fazendo aí! Vai caminhando bem, pode fazer barulho, o Divinópolis está bonito demais! Paré! É, o conjunto perfeito, né? Você vê que o menino, a certo passo, entra no copasso do movimento do Marroco, com boa movimentação de braço, ele demonstrou ter total domínio da situação, encaixadinho no lobo do Marroco. Muito bem, que montaria linda! Vambora, já autorizou, vai para você, estou seguro aí, está na tua mão, é só aproveitar que está caminhando bem! O tempo vai crescendo, vem com o N7, oito segundos, palmas galera! É facilmente perceptível, que foi uma montaria sólida, muito consistente, olha o tronco dele, sempre na perpendicular, com boa movimentação, e ele, ó, levanta a perna. Isso demonstra autoconfiança, se o touro inverter o sentido de rotação, quando levanta a perna, vai tudo embora. É muita coragem, muito arrojo, uma saída complicada, como o Rafael observou, mas nada... Rapaz, foi muito grande, né? Era um sonho montar aqui o Divinópolis, graças a Deus, Deus também abençoou a torre! Vamos gravar aí! Rapaz, o Santos autorizou no portão secreto, abriu para ele, contra a mão, apoiou, encontrou legal, segura, Sandro! A galera vem com você, um dos grandes nomes do Brasil, palmas a ele, Divinópolis! O que trabalhou esse menino em cima do touro? É, Rafael, uma habilidade incrível, olha a manobra dele com o braço de equilíbrio, quando o touro puxa ele para dentro da roda, é difícil realizar essa manobra, mas ele foi muito ágil. Acompanha o replay, o touro jogou ele para fora, consertou com o braço de equilíbrio, passou um pouquinho do ponto aí, olha, o touro puxando ele para dentro, olha o braço, jogando para fora, tentando achar o meio do touro. É, muito gratificante, né? Graças a Deus, primeira vez em Divinópolis, já vim marcar a maior da noite aí, já é um passo bem grande, né, para o título aí, vamos pegar firme. Conheci o touro, já vi ele pulando, foi bem pulador para a direita, foi Zinópolis, eu sabia que eu tinha que encercar ele bem embaixo, contra a mão ali, quis tacar fora na entrada ali, mas depois consegui entrar dentro da roda dele e fazer um bom trabalho.